You ready? Rapaz, isso é fixe pra lá mesmo. Let's get it. FJ! Monangue, che porra, tá a brincar, eu me passo ali só pra não ganhar os um dica. Se tá a fazer um bom react, de que ele sou um DJS, não foi eu, não vêm fazer de uma forma diferente, monangue. Não vêm fazer junto, então, coisa que não tá fazendo, não crê? Põe nos deixa ali na comentário, na mensagem, onde que nós tiver, to é aquele vídeo, se é na DM, na mensagem, se é na comentário, deixa ali, que as melhores barras de som DJS, a Brum Vicente na frrrrabe, você entende? E coisa que não tá fazendo, não tá fazendo, não é mais interessante, a Bogo tem que ver com as barras que boate mais forte, no comentário ou na DM, na mensagem, se fala inglês, gade, tem, mas o inglês, xai monangue, agora é sem angolano, não volta pra crioulo, chega agora. a hora que eu faço aquilo, coisa que eu ainda faço, ainda bem com que as barras mais fortes e punch, tem punch, crazy, e inclusive, tem coisas que toda a gente, mesmo que a minha família não tá sabe, não é só, não é reação, não é de codificação, boa, te entende? Bem, tudo de alguém, que concha JS, desde, lera e trás, se eu te esperava, pra JS, voltava, curouro, coturo, e niga, volta, curouro, coturo, bem, sinceramente, um dos que as melhores clipes de rap, que hoje é Zane, tirando, sai, ferrelo, perrelo, lá, te entende? Que JS, bem nele, também, e, inclusive, JS, é bem, na modo monstro, é bem, catarupeta, é bem, mau, bem, mais mau, que bangara na cadeira, e aquela, e a torna bem, de novo, mau, naquele, Abrão Vicente, na Ferrari, lá, te entende? Então, coisa que não tá fazendo, não vem fazer aquele trabalho, ali, junto, bonito, não foca naquele lado positivo, de rap, está de volta, acima JS, um rapper, também, que sai de volta, acima, ele, me, qualidade, de barras, punchline, espanha, que ele, que eu crevo, deixa no comentário, e não, também, fala, delmonengue, xe, porra, tabrengakus, é o que, sa da maravéla, boi, obi, men, oi, xe, desligou, oi, doi, oi. Obrigado.